Eu não sei dizer O que quer dizer E o que eu vou dizer Se eu não sei dizer O que quer dizer E o que eu vou dizer Eu amo você Mas não sei o que Isso quer dizer Eu não sei por que Eu teimo em dizer Que amo você Se eu não sei dizer O que quer dizer E o que eu vou dizer Se eu digo pare Você não repare